Fala rapazado, eu sou o Galvatron e hoje eu trago um vídeo pra vocês de um método de como conseguir Shine no Pokémon GO com fake GPS, tá bom? Não é nenhum aplicativo que dá Shine, porque não existe isso. Existem os métodos de bloquear não Shine e de aparecer, tipo, notificação do seu celular quando spawnar um Shine. Esses são os métodos, mas ainda assim, tipo, não é fácil de conseguir, mas eu tenho tipo um método, tipo, é um negócio que você pode fazer que vai realmente spawnar muito Shine. Não vai spawnar muito, mas, enfim, só pra vocês hoje. Bom, aqui no Pokémon GO, eu tô com PJ Sharpe, tá bom? Pro Ipoga é até mais fácil, mas enfim, essa aqui é a coordenada, provavelmente tá aparecendo aqui embaixo e deve estar na descrição do comentário também, se eu lembrar. Se eu não lembrar, me lembrem. Enfim, eu tô aqui, ó, nesse lugar aqui, ele é um, pra mim é o melhor caminho da alegria de todos, chama Caminho da Alegria, né? É tipo, ó, vou mostrar aqui no mapa pra vocês, é literalmente um caminhozão e nele, por algum motivo, spawna muito Pokémon, é muito Pokémon bom ainda por cima. Tem, tipo, um Sharpido aqui que eu vou pegar, porque eu tomei bando de outra conta, né? Perdi um monte de Pokémon, acho que eu não tenho nessa aqui. É, se eu quiser abrir, essa é bem legal, né? Tipo, porque eu queria pegar o Pokémon e não tá abrindo. Tipo, continua não abrindo. Por que não tá abrindo, eu não sei. Tipo, eu queria pegar o Pokémon. Tipo, é, voltei pra cá, tomara que abra agora. Por que não tá abrindo o Sharpido? Parece quando eu vou gravar vídeo, tá tudo errado, né? Enfim, não vou pegar ninguém não, vou só passar o método então, foda-se. Dane-se. Desculpa. Bom, vamos lá, o método, ele consiste em, você, é muito simples, é tipo, com o iPogam é mais fácil, como eu disse. Mas você vai ver aqui no mapa, entendeu? Dá um, é, consiste num auto-walk, com os métodos de pegar Shine, ó. Tô aqui, certo? Esse aqui é o caminhozão. Ó, vamos dar um zoomzão pra esse final aqui. Vou clicar aqui, andar. Pode pedir pra andar bem devagarzinho, tá? Tanto é que eu vou colocar aqui, calma, vou colocar aqui nas configurações. 4, 4 por hora. Você vem aqui nas configurações do PC Sharp e ativa o bloquear não brilhantes. Com ele ativo aqui, ó, você vai só clicando em todos. É na hora de eu vou colocar 9, assim, porque eu acho que tá muito devagar. Pronto. Vai indo, ó. Sempre tem Shine por aqui. Eu acho que já peguei uns 3 Shine nessa minha outra conta que eu tinha, né, antes de perder a pôrra. Eu peguei um monte de Shine aqui. Provavelmente, se eu, algum for Shine, vai abrir, vai achar que ela tava branca lá e não vai ir. Eu odeio minha vida. Mas, tipo, é basicamente esse o método, entendeu? Com o iPogo, o Breaker, eu falei que com o iPogo é mais fácil. O iPogo, quando aparecer um Shine, ele vai te notificar. Ele vai te, é, aparecer uma notificaçãozinha aqui em cima e vai pegar. Esse método, ele funciona muito, tipo, extremamente. Eu vou deixar até um pouco mais rápido, na verdade. Porque eu não sei se ele tava andando mais rápido, mais lento, parecia. Deixar aqui, ó, 15. Aí vai aparecendo mais. É que tem que tomar cuidado. Se você for muito rápido, ele, tipo, os Pokémons não spawnam. Então, até que é dar um pouco devagar. É bom que ela achar ovo, né? Você vai jogando que é muito... Que é abrir-se um Shine aqui. E, ó, o spawn nesse lugar aqui tá com Pokémon diferentes, entendeu? Tipo, não tá com Pokémon normal. Tá com Pokémon meio maluco. Tinha um Sharpido, agora tem esses dois bichos aqui. Não vai abrir nenhum. Com certeza que não vai abrir nenhum. Porque ninguém quer a minha felicidade no mundo. Olha aí, ó. Acho que o Polito aqui é Shine, ó. Não é a Shine, não. Olha o tanto de bicho que eles spawnam aí. É esse o método. Eu vou achar um ainda. Calma aí. Passar cinco minutos eu não achar nenhum, foda-se. Dane-se. É assim, por exemplo, que os streamers de Pokémon GO pegam o Shine, tá bom? Eles... Quem... Se você ir lá ver de Pokémon GO, provavelmente vai ver alguém fazendo isso aqui. É assim que eles... É o seu método. Tipo, é o jeito. Sabe? Nessa conta aqui, de 27, acho que não tem nenhum Shine ainda. Mas... Eu ainda vou achar um Shine. É muito bem vir, né? Tipo, parece assim pra um Shine. Quer saber? Foda-se. Não... Não vou achar. Não tô afim. Passei dois minutos aqui. Se você passa mais um pouco pra onde achar. Eu queria muito pra S9 Teus. Vamos ver se ele tá bugado ainda o bagulho? Tá sim. Tá bem bugado. Porque eu não vou disparar nenhum Pokémon. Se eu não me ajudo nessa bosta. Enfim, isso é isso que eu vou fazer no vídeo. Mas é basicamente esse o método, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E é isso. Eu fui. Eu fui. Tchau. 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 Tchau.